A Ezetec apresenta Cidade Maia, um bairro planejado incrível, com praça de 5 mil metros quadrados e ao lado do shopping. Condomínios independentes com lazer completo e apartamentos de 38 a 154 metros quadrados. Oportunidade imperdível, com financiamento direto com a construtora. Venha visitar. Quando a Ezetec lançou Cidade Maia, trouxe muita gente de São Paulo pra morar em Guarulhos. Sabe por quê, Yuri? Porque aqui o preço metro quadrado pode ser até 30% mais barato que a Zona Norte e a Zona Leste de São Paulo. Além disso, você tem um custo de vida mais acessível e você vai morar num bairro planejado. Segurança e lazer de clube pra você e sua família. Mais espaço no apartamento, mais lazer, mais qualidade de vida. E aqui tem diversos condomínios. Isso, são 5 residenciais que formam Cidade Maia e agora nós vamos contar pra você do Residencial Praça. É um altíssimo padrão pra você morar em apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios. 68, 86 e 106 metros quadrados. Suíte e churrasqueira. Cercado de lazer completo. Salão de festas, playground, brinquedoteca, churrasqueira, piscina adulto, piscina infantil, academia, quadra, salão de jogos. Tem tudo isso e muito mais. E você pode financiar diretamente com o Ezetec com juros a partir de 10% ao ano, uma entradinha de 10% e até 20 anos pra você pagar. Tá fácil. Canal de endereço, nação da vinda Bartolomeu de Carlos, esquina com a rua Capanema, telefone 31357000, decorados maravilhosos pra você conhecer. E morar num Ezetec. Thank you.